Ei, 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 paiva, no beat do Gene, last kill, normal, normal Deus que me livre, tromba com essa gente, moedas a rodo, ideias que matem Ao fundo do poço, de gosto doente, faz de inocente, te vende por prata Deus que me livre, tromba com essa gente, que é mais descendente De quem usa gravata, sou mais quem protege, pintando seu rosto Portando ar que flecha e se esconde na mata Deus que me livre, tromba com essa gente, moedas a rodo, ideias que matem Ao fundo do poço, de gosto doente, faz de inocente, te vende por prata Deus que me livre, tromba com essa gente, que é mais descendente De quem usa gravata, sou mais quem protege, pintando seu rosto Portando ar que flecha, uai Seu Deus que te livre, tromba com a minha gente, sem arma na mão E sem bota e sem farda, arrancava seu couro na faca ou no dente Te dava seu troco em moeda barata, mas Deus que me livre, eu ser tão inconsequente Descer pra patente, doces que é danata, deitar na rajada Quem é diferente, age indiferente, é uma vida tirada Mas Deus que me livre, eu viver impotente Diante do crente que mente na lata, viver na calada E morreu indigente, preso na corrente da mente fechada Por que trocar tanta bala no pente? Temos bem mais ideia a ser trocada Por que trocar tanta bala no pente? Temos bem mais ideia a ser drogada Por que trocar tanta bala no pente? Temos bem mais ideia a ser trocada Por que trocar tanta bala no pente? Temos bem mais ideia a ser trocada Deus que me livre e tromba com essa gente Moedas a rodo, ideias que matam É o fundo do poço de gosto doente Faz de inocente, te vende por prata Deus que me livre e tromba com essa gente Que é má descendente, de quem usa gravata Sou mais quem protege pintando seu rosto Portando ar que flecha e se esconde na mata Deus que me livre e tromba com essa gente Moedas a rodo, ideias que matam É o fundo do poço de gosto doente Faz de inocente, te vende por prata Deus que me livre e tromba com essa gente Que é má descendente, de quem usa gravata Sou mais quem protege pintando seu rosto Portando ar que flecha e o ai Em memória de Ivan Berezuski É nóis irmão Desculpa com essa gente Que é a minha obra de arte É no final